Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galerinha, a moedinha que tá deixando todo mundo louco aí, todo mundo querendo sonhar com essa moeda. Tem gente aí, pessoal, que não tá nem dormindo, né? Tem gente aí que ganhou R$100 hoje, vai lá e já compra essa moeda. Tem gente aí que ganhou R$200, vai lá e compra essa moeda. Calma, não é assim, segure, tenha calma. Essa moedinha, a Pepe, galera, o que foi que essa moeda não para de subir? Ela estourou na alta, né? Lembrando que o mercado ajudou, né? O BTC chegou na casa dos R$29,300 hoje, deu uma recuadinha, né? Normal. E o mercado está ajudando. Vamos entender um pouco mais, como vocês já sabem. Olha aqui, o Bitcoin ignora a alta de juros do Fed, né? E volta a mirar o patamar de 30 mil dólares. O comitê aí, né, pessoal, tinha aprovado a taxa de juros 0,25 ontem, mas o Bitcoin não respeitou e explodiu, né? O Bitcoin valorizou 2,20%. Isso aí foi muito bom, mesmo com essa taxa de juros aí, foi bacana, né? E o que eu falo para vocês é o quê, pessoal? É o que eu falo, diversifique o seu capital. Olha que entrada linda, a gente fizemos ontem. Para de ficar comprando moeda toda hora. Olha aqui, cruzou minhas linhas, meu indicador, rompeu a região, entramos comprados, saímos tranquilamente. Que lucro bonito foi esse. E essa venda? Essa venda aqui foi passada no Grupo VIP. Quem está nesse toque aqui, a Yoke, ganhou dinheiro, né? O Grupo VIP, sinal, ganhamos aí mais ou menos 70 dólares. Imagine quantos de moedinha não dá para comprar. Aí você fica tirando dinheiro do bolso para ficar comprando moeda, pessoal. Está errado, não faça isso. É muito volátil, né? Então, o terceiro toque buscou, entramos vendido lindamente. Olha que coisa linda, né? Então, para você ver. Isso aí foi um dos toques. Vamos pegar uma outra entrada aqui, né? A PEP. E a PEP foi compra, né? Foi compra porque deu compra para nós aqui, indicou para nós. Além de tudo, a gente está entrando nesse toque maravilhoso e ainda está fazendo money, né? Olha aí. Meus indicador cruzou, rompeu a nossa região aí de bandeira, entramos comprados e saímos lindamente aí. Que lucro bacana, né? Olha aí. Ah, eu quero aprender isso aí. Tem o nosso mini curso, pessoal. O mini curso apenas de futuro, bem simples e eficaz para você pegar essas regiões. Vai ter o meu indicador aí, as regiões, essas médias aqui todas aí marcadas, as regiões certas para você estar operando. Entramos aí numa venda ontem também, né? Lindamente. Foi aonde? Aqui, galera, ó. Aonde seria? A nossa vendinha foi aqui. Por quê? Porque a média móvel aqui, elas se cruzaram. Eu falei, pessoal, é uma venda, é dinheiro no bolso e saímos aqui, ó. Então, ganhamos na venda e ganhamos na alta, tá? Quero aprender tudo isso. Tem o nosso mini curso aí. Querer participar do nosso grupo VIP, tá no link logo abaixo, O-I-R-N-D-R. Que marcação linda foi essa? Pessoal, falei, vamos buscar o nosso alvo. Rompeu essa regiãozinha do canal e vamos buscar. Foi o que aconteceu. Buscou ou não buscou? Teve que buscar. E aqui atrás, a mesma coisa. Não liga não que o gráfico tá tudo aí embolado. Por quê? Se a gente é trader, tem que ser assim, né, galera? Não tem como. E olha esse alvo lá atrás que buscou. Eu falei, ó, nós temos a nossa saída e o nosso alvo. Será que buscou? Vamos ver. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Olha a minha marcação. Tudo essa região, falei, quando eu romper e deu o alvo, entramos vendido. E surfamos isso aqui tudo, tá? Se tá fora do grupo VIP, fazer o quê? O link do grupo VIP logo abaixo. Lembrando, pessoal, mandamos de 3 a 10 sinais por dia. E os sinais são bem assertivos se você seguir o que é passado, tá? É muito bom, muito top. Só não ganha dinheiro quem tá fora. Igual aqui, ó, eu tô passando, olha aí. Todos os alvos vendem batido, né? E olha essa entrada de compra, lindamente. Olha aí, ai, ai, doge. Pegamos isso aqui tudo, surfamos isso aqui tudo, né? Se tá fora, fazer o quê, tá? Olha, ai, doge. É sempre passado aí pra vocês aí. E eu espero que você também pode tá ganhando, né? Olha aí, furou o teto. 65 dólares de lucro no grupo VIP. Então tá aí o link logo abaixo. Espero que você ganhe dinheiro junto conosco, né? E a moedinha PEP? O que que tá acontecendo? Acabei de receber 700 dólares de recompensa da PEP. Galera, essas coisas que você vê no Twitter, não pegue, galera. Jamais. Se você entrar nessas coisas aqui, você vai perder a sua carteira. A maioria disso aí é fake, né? Ah, mas é verificado. Lembrando que hoje isso aqui você pode tá pagando, né? Só tô alertando. Não tô falando o que isso aqui é. Mas de 50 aí que tem essas coisas aí que ganhou isso, aquilo aí, quando você clica no link, você conecta a tua carteira e eles roubam todas as suas moedas. Então sempre tem uma cautela aí. Um minuto de silêncio para aqueles que estão em pânico vendendo o PEP. Olha aí, há duas horas atrás. Essa moeda tinha derretido, de repente ela explodiu. Então a PEP aí fica de olho, pessoal. Tenha cautela, né? Está em alta em todos os lugares. A PEP, ó. Com o market cap, a veia, né? A bublin. Então tudo tá subindo aí, ó. O próximo PEP no BSC é absolutamente pepedão, né? Compre agora 17k de market cap para 1 milhão em menos de 5 dias. Estou super otimista, né? Está fazendo airdrop agora. Seja rápido para reivindicar os seus PEP e TOK gratuito. Olha aí, tem muitos falando para você reivindicar, hein? Então tenha cuidado na hora que você vai clicando nesses links. Twitter, tenha cuidado. 90% aí só toma dinheiro. Então sempre tenha cautela aí. Eu gosto de trazer, mas também gosto de informar vocês aí para ter muito cuidado com isso aí. E as grandes baleias? Aonde elas estão investindo? Olha aqui, ó. O Smart Money comprou 72 bitcoins de PEP em 95.610 atualmente dólar aí com 19 ETH. Então para você ver, tem gente entrando pesado na moeda PEP, hein? Será que é moeda de baleia? Será que tem um L-Mosco na parada? Ou será que é um fake news aí? Será que vai ser uma moeda que vai ser despejada na cabeça do povo? Então para você ver, ó. Olha o tanto de moeda entrando aí na moeda PEP, hein? Será que tem aí de novidade nessa moeda que ninguém está sabendo, hein? A galera está investindo pesado. A galera, se você gostou, comente aí embaixo aí, que a gente sempre está trazendo novidades. Ó, acha que o PEP estragou tudo e disponibilizou o novo site deles. Você já pode reivindicar o drop deles. Olha que bacana aí, eles estão falando aí. Mas lembrando, pessoal, sempre clique no link oficial da moeda, tá? Então essa moeda aí, ó. Qual site oficial é onde? Você clica oficialmente no Twitter dele. Vou trazer aqui, ó. E a moeda PEP aqui na ComarketCap explodindo na alta. Não para de subir, né? Que moeda é essa? Pessoal, sempre vocês vêm aqui em comunidade e no Twitter. Não clica nesses outros links. Sempre você vai pegar contrato. Tudo você vem no ComarketCap e pega o oficial, beleza? Então, essa aqui é a página oficial do Twitter que eu vou trazer para vocês. Lembrando, não sai clicando em qualquer um porque tem muitos contratos aí que são fake, beleza? Então aqui, a PEP, pessoal, essa moeda esses dias atrás estava com 16 mil seguidor. Agora já está com 222 mil seguidor. É muito seguidor, galera. Pelo amor de Deus. Essa moeda não para, é um fenômeno. E esse aqui é o site deles. Você sempre clica no site oficial deles para estar sabendo as notícias e informações. Olha o link do Telegram, todas as informações aqui, ó. Beleza? Então aqui você pode saber o que está acontecendo, as novidades, né? O que que vem por aí, listagem. Esse aqui é o site deles, né? Você olhando assim, não parece profissional, mas é a moeda, o fenômeno mundial hoje aí, ó. Aqui você pode ver todas as informações, como comprar, né? Tem todos os links, ó, aonde ela está listada. O supply dela é infinito também, né? Muito grande. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Enquanto nós, muita gente aí comprando e a gente fazendo dinheiro na moeda PEP também no Day Trade, né? Olha que compra linda aí. E vamos ter outra entrada agorinha que eu já estou analisando, beleza? Link do nosso grupo oficial, se querem fazer parte, logo aí abaixo. Valeu!